Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui mostrar umas comprinhas que eu fiz pra viagem e espero muito que vocês gostem. Gente, é tão bom comprar. A gente fica tão feliz. Então, vamos lá. Não reparem nas minhas unhas, que eu vou mostrar de perto. As minhas unhas. Deixei pra fazer as unhas no último dia, gente. Mas tudo bem, devagarzinho eu chego lá, eu sou enrolada. Então, vamos começar pela Zalando. Essa semana... Gente, eu tive sorte de chegar a tempo, porque quando eu comprei, eles falaram que iria chegar entre sábado e segunda, até a semana que vem. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de eu levar minhas coisinhas. Mas então, chegou uma caixinha ontem, quinta-feira, e uma caixinha hoje, sexta-feira, porque às vezes eles mandam separadamente. Então, vamos lá, gente. Eu tô tão feliz! Vamos lá, então, pra primeira caixa. A Zalando é bom, gente, porque, por exemplo, eu compro no boleto. A partir do dia que chega, a gente tem 30 dias pra pagar. Se a gente não gostar, a gente pode devolver. O bom é que a gente pode experimentar, né? Então, uma coisa que eu comprei pra viagem, eu comprei duas sandálias, e uma ficou a continha no pé, e a outra ficou bem pequena. A gente tem que comprar dois números maiores, e eu comprei o número certinho. Gente, que dó! Comprei essa sandália dourada, linda! Ai, gente, tô apaixonada nela. E ela é de plástico, então, ela é linda, maravilhosa. Gente, essa daqui eu vou ter que trocar, porque o pé ficou um pouco pra fora. E eu poderia até usar ela apertada, só que ela fica machucando, eu acho que vai machucar os dedos. Que dó! E essa sandália aqui, ela foi 25 francos na Zalando. Então, a segunda sandália que eu comprei foi essa daqui, também, pra levar pra praia, prateada. Aquela é dourada, essa é prateada. Essa daqui ficou continha no pé. No Brasil, eu calço 37, e aqui eu calço 38. Só que quando a gente compra pelo site, é bom a gente comprar um número, ou dois números maiores, e eu comprei o número certinho. Então, vou pensar se essa daqui eu também vou devolver. A outra é quase 100% que eu vou ter que devolver, gente. Porque ficou bem grande. Essa daqui foi... Aquela foi 25. Essa daqui foi... Deixa eu ver se tem... Fradito... 29 francos essa daqui. Então, como está na moda maiô, né, que é a coisa mais linda, gente, maiô disfarça a barriga, deixa o corpo bonito, e é lindo. Então, comprei dois. Comprei esse daqui preto, com estrelas. Olha que coisa mais linda, gente. E de lado, ele é todo cruzadinho, assim, ó, trançado. E atrás, ele é todo cavado, e ainda dá pra usar fio dental. Olha que coisa linda. Amei. Como não vai dar tempo de eu lavar aqui em casa, hoje, antes de eu usar, eu vou levar pra lavar lá. Porque eu não gosto de usar nada sem lavar, gente. Tipo assim, calcinha, biquíni, eu nunca uso sem lavar. Então, eu vou lavar lá. Espera aí, que eu já vou falar o preço pra vocês. Deixa eu mostrar o outro. Esse daqui eu achei maravilhoso. Ele é meio hippie, sabe? Olha aqui, que lindo. Assim, na frente, ele é assim. Ele é... A calcinha dele vai até no umbigo. E aí, no seio, ele é assim. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas com certeza eu vou fazer foto de look lá no Instagram. e atrás ele é trançado e aberto. Ele é lindo. Eu comprei até um brinco pra combinar com ele. Ai, gente, achei lindo demais. Ainda bem que tinha. Eram os últimos. Aí, eu experimentei. Então, vou levar pra lavar. Falar o preço dos maiores pra vocês. Cadê? 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 O maiô preto custou quarenta e sete francos e o outro maiô colorido custou quarenta e cinco francos. Eu comprei dois pares de brinco. Vamos pra esse aqui. Lindo. Ai, é tão bom também usar brinco em praia, né, gente? Fazer look. Sair bem bonitinha, né? Comprei esse aqui lindo que eu amei. Ele é bem grande. Esse aqui eu vou usar à noite pra sair pra jantar, com certeza. E nesse brinco ele custou quinze francos. Aí, eu comprei esse outro aqui pra usar com aquele maiô, gente. Olha aqui que coisa mais linda. Não sei se vai dar pra vocês verem. E nesse daqui eu paguei, deixa eu ver aqui, dez francos, apenas dez francos nesse brinco. Pessoal, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda o terceiro brinco que eu comprei. São duas abelhinhas, olha. Ô, coisa mais linda, gente. Quando eu vi, eu falei, esse precisa ser meu. Então, meus amores, na Zalando, foi só isso que eu comprei. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na Manor hoje. Comprei uma máscara nova, essa daqui é a Prova d'Água, essa daqui é a 10 cents. É a minha máscara de cílios favorita. Eu tinha falado errado? Eu tinha falado máscara de cílios, gente? Então, comprei essa daqui, a Prova d'Água, que eu gosto muito. Eu sempre tenho dela. Aproveitei e comprei um lencinho pra tirar maquiagem. Esse daqui é da Neutrodinha. Neutrodina. Esse daqui é o melhor que tem, né, gente? E aproveitei também, comprei um sabonete. Esse daqui é da Neutrodina também. Acho que a maioria das pessoas conhecem. Olha, eu ganhei uma máscara também, esfoliante pra pele, do rosto, de brinde. E agora vamos aos preços. Nesse sabonete aqui, eu paguei R$8,95. Nos lencinhos, eu paguei R$4,45. Na máscara de cílios, eu paguei R$3,50. Então, meus amores, foram essas as minhas comprinhas pra minha viagem. As últimas que eu fiz, né? Porque antes eu tinha comprado outras coisas também. E vou terminar de arrumar minhas coisas aqui, porque eu tô na correria. espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do joinha pra ajudar o canal a crescer. Um beijo. Tchau, tchau. E agora eu vou me arrumar, gente. Tchau. He, he, he... He, he... He.